Animem-se! Vocês estão recriando o seu mundo em uma realidade muito melhor, mais gentil, mais equitativa e conectada. Vocês estão se recriando para uma realidade mais autêntica e divinamente inspirada. Vocês todos são parteiras de uma nova consciência que aguarda o momento certo e propício para se tornar conhecida, em seus corações primeiro e depois no mundo. Muitos de vocês estiveram trabalhando durante vidas para estarem prontos para este período na história da humanidade. Muitos de vocês participaram de todos os lados dos conflitos atuais, a fim de trazer sua profunda compreensão para as situações atuais. Muitos de vocês viveram e morreram apenas para permanecerem neste espaço, aqui, agora, hoje, prontos para afirmar a vida e a luz que vivem dentro de todos vocês. Vocês são almas corajosas, queridos! Vocês são pioneiros do despertar! Vocês são as luzes em um mundo que, por muito tempo, tolerou as trevas, a ignorância, a separação e o ódio, e suas luzes não serão extintas. Não desistam agora! Não renunciem ao seu direito de amar, concedido por Deus, e ao seu desejo de compartilhar seus corações e almas. Não recuem no medo quando os outros não puderem reconhecer o seu amor. Não ilutem quando os outros quiserem envolvê-los. Resistam ao desejo de voltar aos velhos paradigmas de sobrevivência baseados no medo e, em vez disso, comecem a inspirar toda a vida. Inspirem o seu coração e os sintam batendo. Inspirem o seu corpo e deem vida a ele. Inspirem suas emoções dolorosas e sintam-nas profundamente. Inspirem e saibam que vocês estão absorvendo todas as vibrações, todas as perspectivas, todas as pessoas, todas as raças, todas as cores, todos os credos, de fato as energias de toda a vida. O que acontecerá depois? Estas vibrações da própria vida se misturam dentro de vocês. Elas circulam em sua corrente sanguínea através do seu coração, em todas as células do seu corpo. Suas células, informadas por sua alma, absorvem as vibrações que as ajudam a ser o você que você escolhe ser e depois exala a expressão particular de amor que vocês são. Vocês, queridos, através da sua respiração, estão inspirando o Divino. Vocês estão absorvendo toda a vida e exalando sua assinatura particular de amor. Vocês podem exalar o ódio. Vocês podem exalar o preconceito. Vocês podem optar por exalar vibrações que não representam quem vocês realmente são. Se vocês emanarem menos do que vibrações amorosas e exalarem menos do que vibrações amorosas, então, queridos, verão o mesmo nos outros. Se vocês caírem no ódio, verão o ódio mesmo quando o amor estiver prontamente disponível. Se vocês julgarem, verão coisas para julgar, mesmo que as almas de mente aberta estejam por toda parte. Se vocês se desesperarem, também notarão mais facilmente outras pessoas em desespero. Em vez disso, expirem e emanem amor para a luz em todos os seres. Então, meus queridos, vocês serão naturalmente atraídos para ver mais amor no mundo. Ao darem testemunho do amor, vocês o fortalecem. Pois, na verdade, o amor está emergindo. O amor está liberando as dores e as trevas. Vocês estão vendo o lodo que está sendo purificado agora as dores, as angústias, a frustração, a culpa, a vergonha, a brutalidade, tudo isso, e ainda por trás disso, está o amor e apenas o amor. A humanidade coletivamente, através de seu desejo de se unir, deu ao Divino seu livre arbítrio de se elevar e purificar tudo o que seja menos do que o amor. Portanto, sejam gentis com vocês, queridos, carinhosos de fato, se puderem ser. Sejam amorosos e aceitem os sentimentos que surgem dentro de vocês. Sejam gentis com vocês quando se sentirem menos do que amorosos, pois o amor sempre deve começar com vocês mesmos. Somente quando vocês aceitarem tudo o que está dentro de vocês, seu amor poderá crescer em círculos cada vez maiores para sua família, amigos, comunidades e o seu mundo. Não desistam. Não se entreguem ao desespero. O nascimento é confuso. A maioria das mães que sofreu as dores do parto pronunciou a frase Não posso fazer isso, mas elas podem, e o fazem porque a força que impulsiona a nova vida é a vida, o amor, aquela que origina os universos. Quando vocês não sabem como podem continuar, sua fonte sabe. Peçam ao amor divino que se leve dentro de vocês. Orem para que o amor divino preencha seu coração e cure suas dores. Para que vocês possam finalmente se libertar. Descansem no divino queridas almas. Respirem. 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 E recebam. Deus os abençoe. Nós os amamos muito. Os anjos. Os anjos.